Olá, eu sou o Aron Tura e esse é o Giro TV Foco com as notícias mais bombásticas do nosso site. E a gente começa o nosso boletim de hoje falando sobre uma bomba, de uma notícia que está rolando envolvendo o The Voice Brasil da TV Globo. Isso porque começou a circular um boato que a próxima temporada que estreia em breve na emissora vai ter uma troca no júri. Estão dizendo aí que Carlinhos Brau, que está desde o começo do programa na TV Globo, poderá deixar a competição. Isso porque o formato do The Voice Brasil pede a troca aí no time de jurados. E o Carlinhos Brau é o nome mais cogitado para deixar a competição. Ele quer praticamente a essência da atração. Agora, o que está chamando ainda mais atenção é o nome de quem deve substituir o Carlinhos Brau. Estão dizendo aí que a cantora Isa deve ser a responsável por substituir o Carlinhos Brau no The Voice Brasil. Gostou? Deixe a sua opinião aqui no nosso vídeo. Seguindo o nosso boletim de hoje, a gente fala sobre uma relação que muita gente não fazia ideia. Estou falando de Cristina Rocha e Silvio Santos. Vocês sabiam que eles tinham uma relação familiar até bem pouco tempo? Isso mesmo, Cristina Rocha vai estar no programa da Maísa do próximo final de semana. Mas como o programa é gravado, o TV Foco já teve acesso ao que aconteceu ali na entrevista. Nessa entrevista, ela conta que foi casada com o irmão de Iris Abravanel por muito tempo. Que é aí, Iris Abravanel, casada com Silvio Santos. Então, Cristina Rocha fez parte da família de Silvio Santos. Mas ela afirmou que ela tinha medo de contar que ela tinha essa relação com Silvio Santos. Por quê? As pessoas, quando descobriam, elas tratavam a Cristina Rocha de uma maneira diferente, com mais dedos. E ela procurava, de alguma forma, nunca falar sobre essa relação envolvendo ela e a família de Silvio Santos. E pra finalizar o nosso Giro TV Foco de hoje, a gente vai falar de uma polêmica das grandes envolvendo Giovanna Yubank e aí Alexandre Frota. A Giovanna, que é esposa do Bruno Gagliasso, está sendo acusada depois de ter conseguido cerca de 2 milhões de reais pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que as pessoas conseguem aí como incentivo pra produzir todo tipo de cultura, como teatro, cinema e programas de televisão. E foi o que o Alexandre Frota teve aí num áudio vazado pelo Léo Dias, no qual ele questiona essa história. Isso porque o Alexandre Frota achou um absurdo a Giovanna conseguir 2 milhões de reais pra produzir o programa dela pro GNT. Ela tem um programa lá, onde ela mostra a pousada em Fernando de Noronha. Segundo o áudio vazado, Alexandre Frota disse que a Giovanna conseguiu essa verba pra exibir um programa com uma audiência numa emissora que é pífia. Ele falou que a GNT praticamente não tem audiência e que se ele continuar na política, isso não vai mais voltar a acontecer. Giovanna não vai mais conseguir esses milhões na lei de incentivo. Pode isso? E esse foi o Giro TV Foco de hoje. Gostou do nosso boletim? Deixa o seu like aqui embaixo do nosso vídeo pra mostrar que você gostou. Se inscreve no nosso canal. Ah, todas as notícias que eu falei aqui estão no descritivo do nosso vídeo. E o mais legal, não se esquece de acessar o nosso site, otvfoco.com.br, pra você ver essas e outras notícias. Eu volto numa próxima, hein? Um beijo, tchau!